Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui para a primeira análise séria da BRF. A gente teve um short view lá em 2019 que está aqui embaixo a título de curiosidade, mas agora a gente vai, de fato, aprofundar na operação no momento que ela vive, que está aí um pouco complexo, há algum tempo já, na minha cabeça, desde 2017 o negócio está complexo. De qualquer forma, a operação de alimentos congelados, processados, proteína in natura, que nada mais significa dizer do que bifinho, pedacinho, cubinho de frango e porquinho, vários diminutivos aí, margarina e segue, várias outras coisas, a gente vai entrar nisso daí, não precisa se preocupar em procurar na internet agora. Agora, temos mais recentemente a entrada forte da Marfrig com o Molina, o... Como é que chama? A megalomania com o Molina, entrando na operação e querendo dominar e conseguindo dominar, hoje com 33,3% de participação, como vemos na tela, com o controle atual da BRF. A abertura das operações dão a clareza do caráter global da empresa, está operando ali em grande parte do mundo. A força do halal que a gente vê ali no Oriente Médio é algo bem positivo, está quase um nicho dominado da operação, tem uma posição bem grande, acho que é interessante isso daqui, essa operação, quando ela estiver numa posição mais interessante, esse tipo de avaliação vai ser interessante de fazer. Neste momento, acho que é muito mais uma questão, mais o cerne aqui da sobrevivência, sustentabilidade e por aí vai. E sustentabilidade, não estou falando de ESG, tá? Principais marcas na tela, bem familiares a todo mundo que tem no canal, a todo mundo no Brasil, imagino eu, inclusive gente de fora, está destacada a parte de cada tipo de produto ali, justamente por isso eu falei que não precisava sair procurando os produtos, que aqui, ali tem mais ainda, pet food, bababá e não sei o quê. Antes de mais nada, eu acho que vale discutir a dinâmica da operação, que eu vejo como mais relevante do que o resultado, que é consistentemente negativo há algum tempo já. Como a gente consegue ver pelo custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, CPV, CMV, como vocês quiserem, a absoluta maior parte vende matéria-prima e insumos, o que é esperado. Quando a gente fala de grangeiro, a gente está falando de ração animal, que é extremamente vinculada ao preço de grãos, o que traz uma volatilidade exógena, pouco previsível. Exógena quer dizer que vem de fora da operação, que eu não controlo, que é externa à operação, que já não me traz muito conforto. Eu comento isso várias vezes quando eu falo de operações no agro. Eu não quero estar dependente de uma operação, no caso do agro ali, de SLC agrícola, por exemplo, eu estou dependente por parte da receita, de quanto eu vou receber. Aqui eu estou dependente por parte do custo, de quanto eu vou pagar, pela dinâmica do animal. Tem a parte do filhote do animal, tem a parte da criação do animal, tem a parte da alimentação do animal, que é bem relevante no processo como um todo, e que vai depender de grãos que fogem do meu controle. A gente tem visto um mundo bem volátil ultimamente. Quando a gente vê o caso da Minerva, por exemplo, o driver do custo é a rouba do boi, que é aproximadamente 80% do custo, bem próximo dos 75,5% aqui de insumos, certo? Mas no Brasil, o gado é em grande parte grass-fed, em grande parte criado a pasto, o que favorece bastante, tirando secas muito grandes, favorece bastante a previsibilidade, e o ciclo do gado é consideravelmente mais longo do que o ciclo do suíno e do frango, certo? Então aquilo dali dá para a gente uma visão muito mais clara de como vai ser o mercado médio e longo prazo do que nesse caso aqui, que é muito curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, vários ciclos, tá? Adicionado a isso, a operação é bem integrada na cadeia de produção, o que significa dizer que ela participa bem próximo ali, tendo uma relação simbiótica com os grangeiros, e a simbiótica, se eu agir direito, se não, pode ser apocalíptica, certo? Como foi o caso, um dos fatores que afetou a operação negativamente em 2017, tá? Parte do ciclo de produção está discriminada na tela, aquela partezinha ali que eu sublinhei, que deve ter uma setinha apontando nesse momento, se eu não fui preguiçoso, tem uma setinha, tá? Onde a relação é heterogênea, tá? Em que sentido? Com condições diferentes para operadores diferentes. Eu tenho operadores de maior porte que têm condições diferenciadas a operadores pequenos de menor porte. E isso daqui é pulverizado, pulverizado, tá? Quando eu fiz quimioterapia, eu passei um tempo no oeste do estado, e nesse período, eu morava justamente numa região ali de vários grangeiros. Nesse você tem desde grangeiros de grande porte, gigantescos, que conseguem ter uma condição de negociação com a BRF muito mais de paridade do que grangeiros pequenos que basicamente recebem o preço e quer, quer, não quer, sinto muito, tá? E isso daí acaba exigindo o quê? Exigindo parceria. Mas por que parceria, Cassiano? Porque, assim, sendo mais eficiente ou menos eficiente o grangeiro, ele como um todo mantendo aquele pool, mantendo aquele poço de possibilidade de puxar produto, me garante não ter perda de market share, por exemplo, certo? Focar em eficiência de curto prazo pode acabar contratando desastre no futuro, justamente o caso de 2017. 2017 e 2016, talvez, tá? Mas é por ali. Dado o trauma setorial que demora a se dissipar. Por que eu digo isso? Uma vez que eu foque só nos meus grangeiros eficientes e deixo os menos eficientes morrerem, aquilo ali quebra um pedaço da oferta que eu tenho, que eu posso puxar. E quando eu tiver um aumento de demanda, eu não consigo simplesmente levantar 300 grangeiros do zero do chão, certo? E até a galera começar a tomar coragem de entrar naquilo de novo, tendo lembrança de quantos quebraram no período anterior, isso demora. Então isso daqui é um negócio simbiótico, onde você tem que manter os grangeiros super eficientes que te dão uma margem mais forte e os grangeiros menos eficientes que vão garantir que num momento maior de bonanza você tenha como puxar aquela oferta que você tem que dar pra demanda que tá puxando mais forte ou você vai perder market share. Isso não é positivo, tá? Então cria mais um fator de cômodo de uma dinâmica que é bem difícil de lidar, não é uma coisa trivial, tá? Indo pro cenário setorial, a gente vê uma forte melhoria na dinâmica de grãos, uma queda forte, recente aí do preço. Isso daí, passando pela cadeia produtiva, deve começar a afetar a qualidade das margens no futuro da operação, mas que ainda não se vê refletido na melhoria das margens deste momento. Como a gente pode ver na tela, a gente ainda tem um momento que segue pressionado quando eu falo de margens tanto em suíno quanto em frango, que está aí na tela, em aves, né? Passando ali ao do Diligence, mostra um operacional financeiro pressionado, a receita líquida com crescimento de 9,4% year-an-year, verso o mês perito do ano passado, a abertura dos segmentos geográficos aí na tela, a parte Brasil-internacional bem casada, ali bem próxima, o EBITDA ajustado vem com margem pressionada consistentemente piorando, vale, obviamente, avaliar aqui algum nível de sazonalidade quando eu falo de quarto trimestre, por exemplo, mas ainda assim a gente tem uma pior, não tem um cenário positivo aqui, certo? E acompanhado de prejuízos contínuos, que é de se esperar, aqui muito mais pela estrutura de capital insustentável, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, é que acaba gerando o quê? Acaba gerando um custo de carregamento de uma dívida muito forte, um custo de carregamento que é muito grande, que está descasado, vem somado a uma operação pressionada, então eu não estou conseguindo gerar bem a operação e estou tomando todo aquele custo de capital mais pesado por causa da Selic mais alta nesse momento, custo de capital mais alto nesse momento, isso daí gera claramente um cenário bem pressionado para a minha lucratividade, certo? Porque acaba sendo prejuízo atrás de prejuízo. Passando a alavancagem, a gente vê a tal estrutura de capital comentada, alavancagem incômoda, não absurda, em 3,35, se não me engano, vezes dívida líquida sobrevítida, não é o fim do mundo, mas não é provavelmente positivo, especialmente no momento em que eu estou com a operação rendendo menos, sem risco de perigo iminente, dado o cronograma alongado, que a gente vê está bem alongado, eles não têm provavelmente nenhuma pressão de pagamento no curto prazo, e com mais a tranquilidade pela promessa de aporte feita hoje, pela Marfrig e pela Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, o braço do fundo soberano da Arábia Saudita que diversifica para esse tipo de operação, de gado, porquinho, franguinho, e por aí vai, vários diminutivos novamente. O valor ali deve ser de 4,5 bi, feito por emissão primária, o que significa criar as ações do zero, o que significa injetar dinheiro na empresa, isso daí faz com que o risco de diluição não seja um problema, você vai passar, se você tivesse comprado aqui, você iria passar a ter um pedaço menor proporcionalmente, percentualmente, de uma operação que vale mais, porque quem entrou, diluindo você, entrou injetando grana, e isso daí até 500 milhões de ações no preço de R$9 por ação max que eles estão a pagar, eles não estão a pagar mais do que isso, que acaba sendo melhor do que o preço que está hoje, certo? E essa proposta é divulgada hoje. O fluxo de caixa mostra continuidade de trajetória insustentável, caso não haja séria melhoria na operação, a gente vai continuar vendo a operação queimando caixa consistentemente, o que vai acabar. Por mais que eu injete dinheiro, se não tiver uma mudança na forma de gerir ali, ou na dinâmica do mercado, se eu não consigo lidar com a dinâmica negativa do mercado, tem que ter uma mudança na gestão, certo? Isso daqui não pode continuar, desse jeito eu vou continuar, eu posso injetar quanta grana que eu tiver, eu vou estar jogando grana num buraco que vai sugar para sempre, por quê? Porque se eu não tiver uma dinâmica de mudança aqui, uma mudança na dinâmica, que comece a pelo menos mirar por uma geração de caixa, eu boto o dinheiro, ele vai drenar com queima de caixa, certo? Isso daí não faz sentido. Finalizando, dada a dinâmica da operação explicada, lá em cima a parte do grangeiro, a parte do custo de produção, e a integração quase incestuosa ali com a cadeia produtiva, o operacional financeiro e com dificuldade de encontrar sustentabilidade, o risco, mesmo que ainda menos, de gripe aviária aqui no Brasil, a gente tem visto alguma aparição, esse tipo de coisa não se brinca, então é bom cuidar, e a tentativa, talvez contra a producente, por desespero, como por exemplo, a venda de parte da operação de pet food, que parece uma operação bem interessante aqui para eles, mesmo com o desconto no preço, que a gente vê representado aí na tela, pela trajetória de um ano da operação, eu não vejo sentido na alocação aqui. Acho que a gente tem muita incerteza, a operação pressionada e mal gerida, não é só uma questão de estar pressionada por causa do momento, certo? Você tem que estar preparado, você conhece o setor, você tem que estar preparado para o tipo de coisa acontecer, e um forte custo de oportunidade por operações melhores. Vale a pena botar na tela o gráfico do comparativo da oscilação de preço nesse ano de Minerva versus a BRF, só para exemplificar o prêmio que se está dando para a Minerva, descasado completamente da operação Minerva e a operação BRF, quando eu falo operacional financeira, alavancagem, geração de caixa e por aí vai, certo? Não faz qualquer sentido. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e mais uma análise no final do dia. Valeu galera, beijão!